Hey! Você conhece o Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem com o intuito mostrar a cultura nerd geek, como ela é deliciosa. Veja aqui tudo o que te interessa, com conteúdos de games, filmes, cosplayers, livros e séries. E com gameplays de vários consoles. Venha conhecer a Nerdlicious. Links na descrição e no primeiro comentário fixado. Venha pra Nerdlicious você também. Trazer também a Nerdlicious, por ter disponibilizado aqui, nesse jogo aqui, é o jogo que a gente pode jogar, deixo aqui. Eu acho que é assim, eu tenho uma sanqueada aí por cima do jogo, pra vocês terem uma olhadinha. Tem duas opções, vou achar. Tem duas opções, mas eu não vou deixar. Tem duas opções, mas eu vou deixar o meu nome aqui. Bom, vamos lá. 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 Vamos lá então. Quem quiser dar uma paradinha aí no vídeo, né, dar uma lida aí, eu não vou ficar lendo essa sessão aqui, mas cada habilidade, né, cada atributo aqui ele vai servir pra alguma coisa dentro daquilo que eu preciso fazer. Vou colocar esses primeiros aqui, os primeiros começaram aqui, vou mudar a cor, né, eu vou colocar pra azul, não tenho mais um ponto, start, né, ok, start. Não entendo por que tem esse texto aqui, né, que passa muito rápido, eu acho que não teria um comando fácil e mais devagar, enfim, eu não sei o texto que eu não consigo ler, né, porque tá muito rápido, mas é isso, né. Aí, dia 1 aqui, então, esse jogo aqui ele é baseado em conversas, né, então, dependendo aí das respostas que você vai dando, então, o jogo vai acontecendo de uma forma um pouco diferente, né, pra cada, é, pra cada situação, beleza? Bom, aqui essa Setsu aí tá me perguntando aí, é, entendeu, né, understand? Então, é, press the intercate, tá, select your comment, tá, então eu posso falar, né, é, tá, posso falar que sim ou não, né, no caso aqui, ou não falar que não, né. Aí, tá, é, ó, né, quebird se me falou assim, né, vem, vem, vem. O buspir потом tá... E incrível você pode conversar não faz isso. Estou. Opa, aqui você. Alô. O que foi lá? Ok. Deixa eu ver. Looks like ok. Alright. Tá. Aqui ela está falando que parece que você está bem. Então, e para a gente ir para a sala principal. O console principal. Todo mundo está por lá. Todo mundo está lá, né? Todo mundo já está lá. Beleza. Vamos continuar, então, a jogativa. Ahn... Provavelmente você não deve estar entendendo. Mas... Não é fácil. O pick up... 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 O pick... O pick up... Eu preciso perguntar uma coisa para você. Bom, aqui vai falar, né, você acredita que a humanidade deve ser destruída, né, alguma coisa do gênero assim que tá falando, tá, e a gente vai responder, yes, I don't think só, né, eu não sei, então, eu não sei, tá, não sei pensar, ah, I think sim, né, vamos falar I think sim, ele vai falar, aqui, ele vai falar, é, você, você falou que a humanidade deve ser destruída, né, exterminada, ok, hum, 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 e aqui vai falar, mas você, é melhor que você deixe, né, isso, você esconda, né, isso na frente de todos, ou será, ou você será o eliminado, né, aqui é uma questão de que alguém vai ser eliminado dentro desse, eu não sei se é barco, se é nave, né, mas que eu vou falar, então, então, a gente vai trabalhar pro compartimento central, né, aqui ele vai falar, ah, o convidado de honra chegou, né, Reikyu, Reikyu, acho que é esse o nome dela, né, Gina, hello, Setsu, realiza Nakamura's Memory Returns, então, tá perguntando se a minha memória voltou, né, não, então, aqui ele vai falar que parece que essas cápsulas médicas, né, não estão funcionando, né, não funcionam, então, ele vai falar aqui, então, ele vai falar, bem, eu não lembro de nada, é como eu digo ali em cima, né, eu não me lembro de nada, isso é um pouco suspeito, então, convenientemente suspeito, certo? É meio suspeito, né, você, né, falar que você não lembra de nada, dentro de um cenário que estão te acusando, né, mas é isso, bora. It's virtually forgiven. Nakamura's Gnosia, tá, isso é, atualmente, uma pista, né, então, Nakamura, é o Ignose, haha, você tentou fazer o seu melhor, você parece passar por humano, mas não conseguiu, mas não, acho que é alguma coisa assim, né. Bom, mas o que eu ia falar, é, parece que você tá sendo suspeito, né, você tá sendo suspeito de não ser humano? Não, tente pensar, não tente pensar dessa forma, a amnésia é é algo suspeito, né, é algo suspeito, né, é algo suspeito, né, não chamaria atenção. É. Você acha que o Predador, é, pensaria dessa forma, ou pensaria assim, né? Eu concordo, né, é, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, é, não tenho nada pra suspeitar do Nakamura, né, não tenho nenhum motivo pra suspeitar do Nakamura. Bom, aqui vai falar, ó, que, aí vai falar, estamos sem tempo, né, bem, nós temos, não temos ideia de quem seja o B9, né, a gente quiser de quem seja, estamos sem tempo, então vamos iniciar a votação. Bom, aqui ele vai falar, né, é, uma tela se acende à sua frente, em que pessoa você deveria votar, né, então eu tenho algumas opções aqui, eu, né, sei, subcontina, ask, aqui, acho que é Ratio, né, então eu tenho que selecionar algum aqui, pronto, não tem nenhum, ah, eles fizeram muitos questionamentos, né, como é essa Ratio, então ela teve um sono congelado, né, então ela teve um congelado, né, essa Ratio aqui. Ela tá falando, se vocês acreditam que eu seja o Gnose, né, se vocês acreditam que eu seja o Gnose, né, todos são incorrigíveis, sério. Então, aqui ela tá falando assim, tanto faz, né, é, não vai adiantar ela falar alguma coisa, né, não vai adiantar ela argumentar, então só se apresse e me leve para o quarto do sono, né, então, é, quarto do sono gelado, quarto, enfim, eu acho que ela vai se congelada no caso, né. Tá falando aqui, é, que vai se arrepender, né, e vai ver que no final ela não era o Gnose, Inocente, né, que ela era Inocente, que a gente praticamente tá dando uma carta branca, um motivo, né, para o Gnose e a Shira aí, então, praticamente, isso. Bom, galera, eu vou, eu vou parar por aqui esse, essa, essa review, né, mas acho que deu pra ter uma ideia do que é esse jogo, é, ele é um jogo de, ele não faz respostas, né, então, basicamente, a gente tem, é, eu vou dar um link aqui, né, só pra ir pra próxima parte, parte aqui, é, mas basicamente, a gente tem que encontrar, enfim, essa tal de Gnose, né, eu não, eu não sei exatamente o que é isso, eu não, eu não li muito só do, do jogo, né, mas é um jogo de perguntas e respostas, assim, pra gente ir descobrindo pistas, né, e julgando as pessoas, é, de acordo com as respostas que elas vão dando, tá, então, basicamente, é isso, né, que a gente vai fazer, e a ideia desse jogo, né, é, que você tenha um raciocínio em cima das respostas que são dadas, né, então, é como se fosse um detetive, digamos assim, né, então a gente tem que ir atrás de quem é esse Gnose, né, que, enfim, é, espero que vocês tenham gostado, né, é um bom jogo pra quem gosta de inglês, tá, não é um jogo que faz muito o meu gênero, né, esse jogo em si, mas eu acredito que seja um bom jogo pra quem gosta aí, é, de perguntas e respostas, né, então, você gosta de argumentar, de ver, de fazer, né, então, é um jogo aí que você tem que interagir até com bastante, né, com o jogo, você precisa saber um pouco de inglês, porque, infelizmente, esse jogo não tem em português, né, é, uma coisa que eu achei ruim desse jogo é que ele, ele tem uma compatibilidade parcial, né, com, com controles, então, a gente podia tá aqui com o controle jogando, né, mas, a gente tá um teclado, também isso não é um grande problema, já que a gente só aperta Enter, W e algumas outras teclas aqui, pra poder fazer, mas eu acho que sempre é bom ter um controle a mão, né, e eu acho que isso, com certeza, vem a ser um defeito aí, né, desse jogo, beleza, galera? Bom, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, né, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, um grande abraço, até mais, e tchau!